Muita dor Nore Vamos Muita Eu não me lembro de novo Não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro de novo o tempo da semana é tão tão difícil eu não posso 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 Se você virá-la, se você virá-la? Se você virá-la, se você virá-la. Muita-ládo, honnê-bol-까, imi-nu-적-했지만 O auê-한-다고, sara-한-다고, dora-오면-안-돼-냐-고 Não me esqueça de ver o dia tão 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 difícil Como eu posso te dar uma vez? Eu posso te dar uma vez? O que é isso aí? Eu nunca